E aí, tudo bem? A verdade é que eu não consigo... Enfim, gente, estou aqui, deixando esse vlog pra vocês. Não ia gravar o vlog hoje, não ia gravar nada hoje, só que eu estou... Não estou precisando de alguma coisa, mas... Está interessante, está bom, então eu resolvi gravar pra vocês. Hoje é um vlog, dá um prazer, sabe? Que eu amo, assim que vocês também gostam. Estamos aqui com o meu carro, ainda para entrar em... A área que eu mostro hoje nisso. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que estão, meu povo, minha pova? Beijos! Gente, a maioria dela apareceu. Eu quis entrar pra ela, eu não quis, foi porque eu consegui passar o telefone. Eu fiz um vídeo e mexendo pra lá. Vocês sabem, né? Que assim, isso aqui não é pra encerrada, não vai ser agora. Vai sair daqui, sei lá, um mês. Vai sair daqui a um bom tempo. Que eu gravo e eu demoro pra editar. Enfim, gente, eu vou gravar com a sua natureza. Porque está uma paz, uma felicidade. Porque assim, a gente está assim, ó... Uma marcha livre, assim, existindo cinco anos. Eu vou gravar pra vocês. Vocês sabem, né? Eu não vou gravar o caminho só aqui na cidade. É muito sem graça, né? Aqui é muito mais bonito. Gente, olha aí. Minha unha está na sensação triste. Olha esse beijo, olha aí. Deixa eu gravar aqui na frente. Será que não está aparecendo, né? E aí você fala que não sei se vai ser muito longo, mas se vai ser muito curto. Então sei, né? Eu inicio os vlogs e ai, vai ser bem contigo. Quando eu vou editar tem 40 minutos. Eu sou assim, eu começo a gravar desesperadamente, achando que não vai ter conteúdo. Daí eu gravo demais. Depois nós vamos descer para o Peral. Depois nós vamos pegar uma outra. Tem que ter mais a presa desse grau. Ah, tá. Então tá. Beijos, Manavures. Beijos, Manavures. Eu volto, acho que tá. Vou ficar aí que eu volto. Eu estou falando direto da vestida agora. Não, acho que por aqui a gente não está falando. Mas Manavures, eu tenho que começar a falar mais, né? Manavures é porque eu só... Mas tu tem que falar Manavures, porque travesti, você vai ser postura de vestida. Eu tenho mais prazer do mês. Eu preciso, né? Mas Manavures era uma ótima prazer. Perfeito. Eu troquei. Eu troquei pra vestida porque eu achei mais, sei lá. Mas vou voltar com Manavures. O que vocês acham? Fazer uma votação aqui nesse vídeo. Vocês querem Manavures ou Yetra vestida? Qual que vocês preferem? Yetra vestida é muito legal. Sei que já tem uma que faz, né? Será que quando eu vestir ela não vai achar? Ela não vai achar, ela vai ter certeza, né? Que eu copiei. Claro, pessoal. Gente, chegamos. Socorro, que frio. Ai, gente, olha só. Eu amo gravar vídeo no sol. Ai, quase que eu caio. O sol, acho que acima o sol me valoriza. Deixa eu puxar o casaco pra cima que eu tenho mania de ficar com os casacos caindo, gente. Real, eu uso os casacos caindo. Normalmente, se um dia você me ver na rua, aqui no Rio Grande do Sul, que é frio, eu vou estar com o casaco caindo. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Eu vou gravar na foto pra gravar. Então tá. Probeira. Tô gravando. Eu vou botar, tipo, ali, eu quero, tipo, até as minhas, senhoras e senhores. Aqui no meio, ó, a gente pode fazer uma pecinha, uma pecinha ali, ó. Pra quê? Pra botar, tipo, a máquina dela vai guardar alguma coisa aqui, ó. Uma área de serviço? Então, aqui um banheiro, ali um quarto, foi ter dois quartos, né? Só, é. Aqui um quarto, aqui um banheiro, e aqui vai dar janela pra frente o outro quarto. E acho que assim, tipo, um corredor. E daqui... Vai ter cozinha? Vai ter cozinha e sala junto. E daqui... Ah, aquele negócio... Como é que é conceito aberto, né? E daqui até lá, a cozinha, churrasqueira e tudo. Vai ter uma churrasqueira babadeira? Sim. Ai, Fernanda, que eu não vou fazer com o meu churrasco. Não mostro. Não mostro. Ninguém pode saber. Tá, eu vou silenciar. Tá, mas e... Tem que ter a metragem, quanto que vai dar? Quatro minutos, né? Quatro minutos, né? Quatro minutos, né? Meu banheiro lá tem um ccbc. Eu gosto que uma pessoa aqui. Não, eu gosto mesmo. Hã? Eu sinto que tem uma pessoa aqui, João. Quatro? Quatro? É isso aí. Quatro minutos, né? Quatro minutos, né? Quatro minutos, né? Quatro minutos, né? Não. E aí daqui, tipo, o vacaninho vai ter um quarto. Ó. Pique, quarto grande. Tipo, a parede daqui. Até lá vai ser tudo daqui ali. Cozinha, casa. Eu queria ter feito um meio belíssimo, mas eu tinha em casa. Não, não tá mais o negócio. Não, não tá assim com o cabelo livre, gente. Queria até amanhã. O quê? O que? Ele está hoje? Ele está hoje. O que? O que? O que? Onde? Gente, isso aqui tá difícil de eu não pisar, gente, olha a chinela, muito bagaceira. Hoje em dia eu tô indo a chinela. Gente, vamos aqui pra outra faixa do terreno. Gente, socorro, que frio. Jovem ano atrás, difícil de eu não ter gravado, se tu sair depois eu tenho quarto. Porque eu não tô vendo enquanto eu tô gravando. Eu não salvo. Vai para o olho. Por favor, mas é tipo que o Fred tem um resto. É muito bom. Eu vou desenhar pra você agora. Queremos. Seu jeito é o conseguidor. eu pensei mais ou menos o desenho a casa começa a limitar quebra um pau ai eu vou demonstrar a arquiteta Fernanda para vocês podemos pegar essa parede né vamos fazer daqui a peca assim ó e faz com uma janela ai com uma janela ou uma porta bonita que elas de abrir para cá e para cá para cá para cá seria aqui onde eu tô vai ser um corte assim ó ó tá aqui no meio passando a porta aqui ó um banheiro depois desse banheiro o outro quarto vai dar de frente para lá claro e aqui assim vai ter que ter um corredor vai ter que ter um corredor e daqui até lá sala cozinha churrasqueira e um outro banheiro pode ser do lado de lá o que vai ter na divisa dos dois quartos vai ter um corredorzinho meu Deus vai ser tudo isso vai pisar a gente na África o quarto seria e o banheiro tá aqui ó e depois puxa todos os outros entendeu eu vou até mostrar lá de novo o vídeo dela e depois vai fazendo a gente vai fazer tudo depois ali vai ter que reformar né vai estar já um não sei lá como é que é o banheirinho aqui ó deu banheirinho fica aqui ele vai ficar jogando banheiros e não adianta ter um banheiro não é melhor fazer um banheiro em um lavabo mas é que não 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 a provavelmente a probabilidade a gente botar uma piscina pessoal depois vai vir na piscina não vai entrar lá no outro vai tomar banho no outro banheiro para mim lá onde tem é melhor eu vou ter um eu vou a gente botar o outro quarto do lado de lá e um quarto do lado de cá mas o problema o problema é que o banheiro vai ter que ocupar ou da cozinha ou banheiro daqui só que você vai ficar daqui e eu vou dar cozinha ela não tinha aquela coisa de fazer casa, quarto, sala, cozinha, 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 por mais a revolver a sala fica junto com a cozinha sim, a cozinha e o balcão é bem bonito igual com a casa da cozinha e agora você chama... e agora você chama? e agora pelo que eu vi você chama Edithila Edithila? o que é isso? é olha que eu achei que era conceito agora sala, cozinha, excelenteira, tudo junto e aí eu achei que foi espero que o sono esteja realçando meu deles e não vai me largar no YouTube eu aqui ainda eu? no Youtube não, no Instagram que todo mundo vê ah, no Youtube dá, né? no Youtube dá ah, eu tô gravando pro Youtube o Youtube, ninguém vai ver não tá precisando, pai, não leva nada que eu falo com ele coitada que eu falo imagino que olha só que cor da casa gente não tipo olha aquele amarelo lá tem que ter amarelo eu apoio claro que não vai ficar vai pintar uma cor neutra né pai ah tu vai escolher ai eu apoio um rosa faz igual a casa da Barbie eu não vou pintar na casa de rosa já que vocês não vão ver a cara eu vou mostrar os pés né Giovana ela tá pisando aqui contra a vantagem dos pais tá tão perigo eu tô morrendo é medo de tropeçar cair um tombo e quebrar toda a cara você vai botar câmera Fernanda ali é a área de vocês o que a gente tá fazendo aqui eu vim olhar aqui ó bonitinho isso daqui provavelmente vai ser mais fácil ó eu amo a planta deles só que eu pra mim tem que ser tem até as plantinhas que amor olha pra mim tem que ser planta sintética senão morre tudo eu tô louca pra comprar umas plantas sintéticas a gente parece uma fogueira da casa dos docinhos e aqui a gente as planta ali ó olha eles fizeram o portão o portão gente estamos andando aqui eu e a Giovana eu tenho gravado nossa cara só que ela não quer ser gravada eu também tô só que só que eu sou blogueira não tem que aparecer acabado eu não tô me gravando olha aqui eu tô gravando aqui você acha que vai me gravar nesse ângulo louca olha ali a câmera é um barco assim olha que linda os cachorrinhos eu não consigo mesmo que eles me mordam eu ia lá passar a mão na cabeça deles eu acho que aqui dá pra postar gente eu vou pegar essa lista aqui vou tirar uma foto lá pro meu instagram e vou postar que eu tô em cara pra as recalcadas e as invejosas que morrem gente que amor cachorrinho ai quando vem o branquinho cachorra 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 gente que amor ó 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 um cachorro rindo a dota filmou ela? estou filmando ai meu deus bota no carro que eu vou levar estou muito a falta de ter um cachorro brisnei 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 vamos? vamos Deus do Deus obrigada